Música TvRioSamba.com Estamos aqui diretamente da quadra Unidos do Jacarezinho Onde acontecerá os sorteios do grupo C, D e E O sorteio acontecerá naquele palco ali Aguardem TvRio Estamos com o presidente da ESME Rio, Marinho Marinho, como está a preparação para o Carnaval 2012? Em primeiro lugar é um prazer imenso Ter a oportunidade de mais uma vez estar com vocês O Carnaval está indo de vento em popa Nós já fizemos o sorteio A ordem de desfile referente ao Carnaval E estamos com o Arraiar, a ESME Rio Lá na Praça do Metrô, no Estácio Bem no Largo do Estácio E estamos também com o objetivo de trazer grandes novidades Para esse Carnaval Que o nosso objetivo da associação É estar cada ano superando Cada ano que passa, levar para a Sapucaí As famílias que lá vão A grande imprensa está sempre nos prestigiando E a gente está com o propósito de fazer mais uma inovação no Carnaval Que seria a superação do Carnaval que passou Muito obrigada Marinho Teve Rio Samba aqui na quadra do Jacarezinho Eu encontro aqui um amigo de longas datas Continua presidente da nova geração da Estácio É isso aí Continua aí mais um triênio À frente da agremiação E vamos torcer para que a gente faça um belo desfile E aí, continua o mesmo carnavalesco? Enredo já tem? Como é que é? Então a gente está mudando de carnavalesco Agora a gente vai estar com o Leonardo Que é um carnavalesco lá da própria comunidade Vai estar fazendo um trabalho com a gente esse ano E até o exato momento nós não temos o enredo preparado Mas tão breve vai estar tudo afinadinho Para que a gente possa dar o pontapé inicial Do Carnaval da Escola São Marinho Caramba, você falou igualzinho jogador Vamos dar um pontapé inicial Não sei o que Vou falar nisso e até aproveitar uma coisa Você é torcedor que time, hein? Sou flamenguista Então você está bem, né? Aí meu querido, prazer em rever Sucesso, já sabe Quando souber o enredo Tem que dizer aí Porque a gente vai lá passar lá, hein, cara A gente vai participar dessa história Valeu? Com certeza E na segunda quinzena de agosto Estamos dando início Nosso ensaio Todas quinta-feira A partir das 20 horas Na rua de São Carlos, número 21 Na quadra da nova geração do Estácio E é um prazer imenso Contar com a presença de vocês Valeu, irmão Aquele abraço, hein? Tchau, tchau Boa noite, TV Rio Sema Com meu amigo aqui Presidente da nova geração do Estácio Na quadra da nova geração do Estácio Luiz, me conta como é que estão os preparativos Para o Carnaval 2012 Maravilha Obrigado pela oportunidade Nosso Carnaval, graças a Deus Está indo de vento e poupa Seremos a última a destilar Para mim foi importante Porque eu vou ter tempo de fazer o meu Carnaval Que chama-se Flor de Lis Símbolo universal Hoje se faz presente no nosso Carnaval A história da Flor de Lis é muito bonita É muito rica É muito vasta E ela faz parte do nosso brazão Do nosso escudo, da nossa escola Então ela é no nosso pavilhão Então a Fol de Lis é importante para nós também por isso E a sinopse Já foi entregue aos compositores? Já foi entregue aos compositores Dia 9 agora eu vou pegar os sambas prontos E dia 13 começa o samba Muito obrigada, Luiz Obrigado a você, querida Eu estou aqui com a equipe da União Vaz Lobo Presidente carnavalesco O presidente Marcelo Presidente Marcelo Me fala da preparação do Carnaval 2012 Já foi escolhido o enredo? Bom, nós estamos ainda estudando Nós temos algumas possibilidades Mas não está concreto Nós estamos já no final Acredito que no meado de agosto A gente já está anunciando o enredo Para os carnavalescos Já foram entregues aos compositores? A sinopse ainda é uma surpresa Ainda está sendo trabalhada Por nós dois A gente está vindo com tudo É uma grande surpresa A escola está se remodelando É a escola das escolas mais antigas do Estado Então, por enquanto, é tudo uma surpresa Você não pode contar nem um segredinho para a gente? O segredinho são os carnavalescos Da Praça Seca E já estou sendo campeão esse ano na Praça Seca E ganhou o samba de ouro pela São Clemente Eu estou aqui com a Rainha de Bateria também Tudo bem? Qual o nome? Simone Tudo bem, Simone? E aí está se preparando muito para o Carnaval de 2012 Quem está fazendo? Está malhando Malhando Dançando bastante Já ensaiando para chegar no dia e arrasar Mostra um pouquinho do samba do pé para a gente A Rainha de Bateria do Imperial Jorge Torresmo Jorge, como está a preparação do Carnaval de 2012? Já tem enredo a escola? Sim, nós já temos enredo Só ainda não anunciamos enredo Temos já o nosso carnavalejo que é o André Marins O André Marins que é um grande experiente no mundo do samba Que já fez União da Ilha Já fez Acadêmico Santa Cruz Já fez, desenhou para Alegria da Zona Sul Estamos caminhando Ao dia 14 de agosto Nós lançaremos o nosso enredo E apresentamos o nosso carnavalejo Qual é o Carnaval de 2012? Muita sorte para vocês Sucesso para a Lins Imperial Obrigada Presidente Tércio Presidente da Mocidade Independente de Inhauma Tércio, eu gostaria de saber se o enredo já foi escolhido O enredo já foi escolhido O filho do Imperador, Jorginho de todos os sambas Nós vamos contar a história artística do grande Jorginho do Império E a sinopse, já foi entregue para os compositores? Não, nós estamos assumindo a escola E agora no próximo domingo, dia 31 Estaremos fazendo a posse da nossa diretoria A apresentação do nosso enredo E a entrega da sinopse Muita sorte para vocês Da Mocidade Independente de Inhauma e sucesso Obrigada, Tércio Obrigado E quero convidá-lo também Que é lá no nosso clube Na rua Frederico Santoni, número 5 Ali bem no coração de Inhauma Muito obrigada Obrigado a vocês Eu estou aqui com Moisés Fernandes Presidente da Unidos do Anil Moisés, eu gostaria de saber se o enredo já foi escolhido Em primeiro lugar, boa noite a todos Gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho Agradecer ao presidente do Jacarezinho Zé Roberto Por essa festa maravilhosa Junto com a Associação das Escolas de Sama Que está sempre nos apoiando E para dizer para os compositores aguardarem mais um pouquinho Em setembro Estaremos anunciando a data da entrega da sinopse Do nosso enredo O enredo ainda é um pouco segredo Que depende de um patrocinador Mas até setembro está tudo resolvido Mas você tem algum segredinho que possa contar aqui para a gente? É um enredo um pouco conhecido Porém desenvolvido de uma forma diferente Vai contar a nossa história do nosso país Que é maravilhosa Eu acho que sempre vai ter espaço Sempre cabe mais um Para desenvolver o nosso enredo do nosso Brasil Que é tão grande Mas vai ter surpresa sim Muito obrigada Moisés Muita sorte para a sua escola e sucesso Muito obrigada Obrigado a vocês Boa noite Boa noite Surpresa sim Boa noite 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 Música 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 Aplausos O trecio da Grameclo Aplausos 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 Luiz Gustavo Nostóquio, com certeza, fazer a mulher com o papel de campeão do grupo como é o que é o Gabriel Palmeiras do Palmeiras. Luiz Gustavo Nostóquio, esses anos todos, sempre inspirador Gustavo Nostóquio. O Gustavo é o novo diretor de Aplausos da Rio Grande do Sul, esse grande artigo que está dentro de todas as primeiras eleições que a gente tem desde o que é o Gustavo. A grande senhora do senhor Nostóquio Nostóquio. Muito obrigado. Querido senhor Lucas, eu tenho certeza que, juntamente do secretário João Nostóquio, Miguel de Belo, a Rio Grande do Sul, irá passar a carta-feira de 2012 para um grande momento que a gente está atendendo com ações, juntamente do secretário João Nostóquio, que o Sáquio Nostóquio, 15, 15, 16,